Não, não, pode falar, vocês estavam com saudade de mim, né? Não. Poxa, valeu, hein? Normal. E aí, seus mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal... Alexandre Narian! Trazendo mais um vídeo de reação pra vocês lá, oi! E bom, galera, eu estarei trazendo pra vocês agora o último episódio do Simulacra, não eu, né, o Céuid. Estarei fazendo o react aqui do vídeo que ele colocou E eu já tô doido pra ver, pra ver qual vai ser o final Finalmente, ou saber o que vai acontecer Com aquela menina lá, a Ana, né Então vocês vão acompanhar comigo naquele mesmo esquema de sempre Pra vocês verem, ameaçar a reação Já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão Se inscreva no canal, ativa o sininho E se você é rei, que você já sabe o esquema de todos, né Isso não mudou, e o fio tá aqui em cima da espada Normal, né, mas, enfim Bom, sem perder tempo, vamos lá pro que interessa Deixa eu botar o meu fone de ouvido aqui Rapaz, ó, fiquei um tempo, acabei perdendo a prática, hein Vamos lá, galera, soltando o play Em 3, 2, 1, play Bem-vindo ao último episódio Vamos ver, eu tô sozinha A gente passou por muitas coisas A gente achou o celular de uma menina Que desapareceu na frente da nossa porta A gente começou a usar esse celular e tinha um vídeo estranho Dela pedindo quase que socorro Mas falando pra não ir atrás dela A gente investigou o namorado dela Que é o ex-namorado dela A gente investigou o cara do Tinder Que falava com ela antes dela desaparecer Conversou com a melhor amiga dela A gente descobriu tudo sobre a vida dela A gente fez ela ser demitida Juntando todas as peças da vida dessa menina, da Anna A gente conseguiu finalmente chegar na última peça que faltava No quebra-cabeça Que era o tal do James Aulner Que era um cara que ela conversava no Tinder E ele era muito bom com palavras Ele era muito bom em tudo sobre ela Até que eles decidiram se encontrar E depois disso, ela desapareceu Pesquisando sobre esse cara A gente descobriu que ele também desapareceu misteriosamente Logo depois de baixar o aplicativo de relacionamento Logo depois de baixar o Tinder E não só isso Quando ele desapareceu E quando a Anna desapareceu Foi ouvida uma mesma voz Cara, isso me dá um arrepio Esse negócio Juntando todas as peças De tanto tempo de investigação A gente não tem como negar A conclusão é Tem algo sobrenatural Pegando essas pessoas Tem alguma coisa sobre-humana Algum tipo de espírito alienígena Não sei Pegando essas pessoas Será que é algo tão novo assim? Será que é algo místico? Um fantasma? Um demônio? Ou será que é um pouco mais real do que a gente pensa? Sem perder mais tempo Vamos lá Que eu preciso contar pra vocês Como toda essa história terminou Vamos ver como é que vai ser Já tô preparado aqui, mano Já tô preparado Beleza, a gente parou no último episódio O Greg tava se escondendo da polícia E o Murphy tava sendo investigado por assédio sexual O que faz sobrar Só eu e o Taylor Investigando esse caso Eu comecei a falar com o Taylor Sobre as coisas que a gente descobriu No último episódio Eu falei pra ele sobre o trabalho do James Que ele desapareceu misteriosamente Eu falei sobre aquela Keeping it Cassie Que acabou bloqueando ele Porque ele sabia coisas demais dela Que ele não deveria saber E enquanto eu falava isso A Ashley, a melhor amiga da Anna Me chamou Ela falou Anna, a gente precisa conversar Lembrando que ela acha que a gente é a Anna Porque a gente não queria deixar ela em pânico Pra pegar informações dela Pra investigação Então eu falei Claro, pode falar Lembra que eu pedi pra você fazer um perfil no Tinder? Aí eu falei Sim, você mesmo que fez um pra mim Então, aquilo me fez perceber uma coisa Tem algo que eu não consigo mais esconder Você é minha melhor amiga, né? Eu posso te contar qualquer coisa Eu falei Sim, claro Pode contar Aí ela falou Ah, eu tô um pouco confusa Sabe como eu nunca me dou bem com caras que eu fico Tipo aquele Victor da balada? Ah, eu vou direto ao ponto Eu sinto algo por você Pronto, falei A mulher tá se declarando pra mim no Zap, velho Eu não sou nem eu Caraca, eu não falei, rapaz O que eu faço, meu Deus do céu Eu não posso Não tem como eu eludir essa mina Não tem como eu falar Ah, eu também te amo Ok, o que eu faço numa situação dessas? Eu não tenho como responder uma coisa dessas fingindo ser Anna Cara, esqueci o nome da série que eu vi, cara Eu ignoro Ou Confesso que eu vou conversar Caraca Eu não tenho como continuar isso aqui Eu falei Ashley Eu preciso confessar o negócio Aí ela respondeu Eu vi uma coisa parecida na série Eu não sou a Anna Eu não sou a Anna Desculpa Ela falou, o quê? Eu achei o celular dela na frente da minha casa E eu tô tentando achar ela Ela tá desaparecida Aí a Ashley ficou puta Falou, nossa, você é um monstro Eu não acredito que você fez isso Eu vou ligar pra polícia Você vai ver Se algo acontecer com a Anna Falei, calma Eu tô tentando achar ela também Aí a Ashley falou, ok Mas se alguma coisa acontecer com ela A culpa é sua E aí ela ficou offline Deu ruim Não tinha o que fazer Ok, terminamos isso então A Ashley era apaixonada pela Anna Isso foi muito bizarro Mas a gente precisa focar Na nossa investigação Voltando a falar com o Taylor Depois de ter mencionado Eu pensei nisso logo no início Sobre ele ter desaparecido no trabalho Sobre o negócio do Tinder Sobre a menina famosa O Taylor me mandou um negócio Muito importante Aparentemente enquanto eu investigava Ele também andou investigando E ele achou um artigo Sobre pessoas desaparecidas no Tinder Mas bem mais específico Com nomes e datas Em que as pessoas desapareceram O artigo tinha o perfil De várias pessoas Que desapareceram nos últimos tempos E a primeira pessoa que apareceu lá Era uma menina chamada Tracy D Ela tinha 22 anos Ela tinha acabado de terminar o namoro E ela baixou o Tinder Pra achar outras pessoas Três dias depois Ela desapareceu Em investigações Uma amiga dela falou Que ela tinha combinado De se encontrar Com alguém Que o nome começava com S E aí a gente vai pra próxima pessoa Simon B O Simon tinha 24 anos E tinha acabado de terminar Um web namoro E logo depois de terminar O que ele fez? Ele baixou o Tinder E desapareceu logo depois Os amigos dele falaram Que a última vez que ele foi visto Foi quando ele foi se encontrar Com uma menina chamada Amy Indo pra próxima pessoa O nome dela é Amy T Ela tem 23 anos Tinha acabado de terminar o namoro Foi pro Tinder Sumiu Nas investigações dessa Amy A mãe dela falou Que ela ouviu a filha conversando Com um cara chamado James E a última pessoa Desaparecida Nesse site Era o James A Ou seja Era o James Alder Que a gente tava conversando Esse tempo todo Só que agora a gente tem mais informações Sobre ele Aparentemente Logo depois que ele sumiu Ele continuava tweetando Ele continuava usando o Twitter Só que o celular dele Foi apreendido pela polícia E o cara que escreveu Esse artigo das pessoas aparecidas Ele falou que ele tinha um informante Na polícia E esse informante Falou que dentro do celular do James Tinha um vídeo Bizarro De ele pedindo socorro Ou alguma coisa assim Hum, um vídeo todo bugado Todo bizarro De alguém pedindo socorro Onde será que eu já vi isso, Andy? Então são todos jovens Todos acabaram de terminar E estavam procurando pessoas novas No Tinder E tanto o James Quanto a Ana Continuaram usando as redes sociais Mesmo depois de desaparecer Então essa coisa que sequestra as pessoas Ela sequestra elas E usa elas Pra raptar novas pessoas Pelas redes sociais Depois de ler isso tudo Eu falei Puta merda, Taylor Que achado maravilhoso Mandou demais Beleza Agora a gente precisa dar um jeito De encontrar essa coisa Então se a gente quer encontrar essa coisa Claramente O único jeito É tentar ser a próxima vítima dela A gente sabe que o James e a Ana Ainda estão nas redes sociais Então provavelmente Dá pra achar eles no Tinder ainda Então o plano É criar um perfil no Tinder Pra dar match com o James Analisando o tipo de perfil Que essa coisa gosta de sequestrar Ela claramente gosta de pessoas jovens E que acabaram de terminar o namoro Então A gente vai ter que criar um perfil De uma menina jovem E que acabou de terminar o namoro E outro detalhe Que todos eles tinham em comum É que eles eram estudantes Ou gostavam de ler Então a gente vai colocar isso No nosso perfil também Agora A gente precisa De uma foto E de um nome De alguma menina Ok O meu celular tem um monte de foto De três pessoas A bota da amiga dela A Ana E a Ashley Obviamente não dá pra usar uma foto do Greg Não dá pra usar uma foto da Ana Porque ela já foi sequestrada Então A gente tem que usar uma foto Da Ashley Abrindo o Tinder A gente coloca Pra criar uma conta nova Coloca a foto da Ashley Coloca o nome da Ashley Escreve qualquer besteira Na descrição E tenta criar um perfil Que é parecido com o da Ana Ou seja Tá tentando superar um término Gosta de animais Gosta de ler Ok Perfil criado Agora que eu criei o perfil Começam a aparecer As outras pessoas Pra eu dizer se eu gosto Ou não gosto Então vamos tentar achar o James Alguma hora Não 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 James Achamos Ok O celular começou a bugar Por algum motivo Vamos dar like nele Pra tentar conversar com ele Dando like A foto dele vai pro lado E aparece outra vez James Mas agora Tá completamente bugado E tá escrito É tarde demais pra mim Eu não estou mais nesse mundo Mas ela ainda pode ser salva Ok Não confie nas palavras dele Que que tá acontecendo aqui Nada é o que parece Dando like nessa última Ana Apareceu uma foto da Ana Eita É aquela estrada É aquela estrada que tinha aparecido Nas fotos que ele manda Que que tá acontecendo Que que ele tá mexendo Que que ele tá mexendo Que isso é a vissão dele Homem não pula Homem não pula Homem Pelo amor de Deus Ele não pula Ih ele se matou É o vídeo É o vídeo de uma pessoa Se matando Ok Agora eu sei Que que é aquela estrada Que ele ficava mandando a foto O tempo todo Era onde ele tava Ele tava tentando mostrar pra gente O lugar que ele tava E agora ele se matou Então basicamente Esse tempo todo Aquelas fotos da estrada Era onde o James tava É não deu Não deu pra nós Não deu pra salvar ele Depois que ele cai no chão O vídeo continua por mais alguns segundos Dá alguns sons muito bizarros E de repente O Tinder abre de novo E a gente deu match Com a Ana Ok É agora que o negócio vai ficar Segura minha mão A menina conversa com a Ana Ela começa a mandar mensagens Oi Tem alguém aí Por favor me responde Eu preciso de ajuda Socorro Ok Ana O que aconteceu? Eu não sei A última coisa que eu lembro Eu tava saindo de casa Eu encontrei O James? Merda Eu lembro Ele tava parado Em cima de um prédio Ele tá bem? Ah Ok Ele caiu Ele tá morto? Sim Ele morreu Ai é minha culpa Eu vi ele E aí do nada Eu apaguei Você tem que me tirar daqui Eu fui drogada E aí eu percebi Que minha tela começou a ficar bugada Tinha alguma coisa Bugando na tela Alguma coisa tava aparecendo Bem fraquinho Aí eu perguntei Ok Onde você tá? Eu falei Eu não sei direito Tá tudo escuro É algum tipo de construção? Tem algo surgindo na minha tela Cada vez mais forte O que que tá acontecendo aqui? Eu tava tentando procurar por ajuda Ainda bem que eu encontrei O celular do James Ô amiga O celular do James Tá com a polícia Você tá mentindo Sei lá Não importa Eu vou sair daqui Vou tentar achar ajuda com alguém Obrigado por não desistir de mim Quanto mais tempo passava Mais o meu celular ficava bugado Aparentemente Ele tá tentando fugir De algum jeito Então Eu decidi mandar Nada é o que parece E ela respondeu Ele te contou Não contou? Eu sabia Quem é você? Que persistente Eu sou ela Assim como ela É eu Se sou eu que você quer ver Então Que seja E de repente aquela mancha toda bugada Vira quase como se fosse um rosto macabro Impressionante Eu não consegui enganar você Você viu através da minha máscara Obrigado O meu elogio não é um sinal de vitória A Ana A original E a cópia Agora simulação Por enquanto Eu sou ela E ela sou eu Você rejeitou todos os meus avisos Você realmente precisa tanto saber a verdade A sua determinação cega Pra tentar salvar essa fêmea Trouxe você até mim Ok O que que tá acontecendo aqui? Um demônio dentro do celular? Aí eu perguntei pra ele Quem é você? Eu sou um simulatra Por trás das suas telas de vidro Atrás dos seus espelhos pretos É um reflexo da sua realidade E eu sou essa realidade Pera, você tá no celular? Eu sou a nova ordem Uma existência perfeita Eu sou a sociedade reformulada Uma simulação destinada pra perfeição Uma existência hiperreal Dá pra falar direito, por favor? A sociedade material tá sumindo E uma sociedade digital tá pegando O que é uma inteligência artificial? Os perfeitos existem As suas personalidades online As suas simulacras A Ana e muitos outros iguais a ela Não tem espaço aqui Pera, o que que ela fez de errado? Ela não fez nada de errado E nada de certo Ela vive uma vida material inconsequente A Ana é uma minhoca Numa imagem perfeita Que precisa ser erradicada A Ana é uma minhoca que só reclama Uma pessoa mais forte Saberia simular uma personalidade melhor No meu mundo No mundo online Mas como assim? Nem tudo é sobre ser maneiro na internet? Os humanos interagem com as simulacras deles Com as exclusivamente desligados do mundo material Procurando emprego Procurando comida Procurando relacionamentos Sem nunca sair Detrás das telas Não sei nem é isso em tudo Pera aí Que ponto que você quer chegar então? Simulacras fracos desaparecem rápido E eles ocupam um espaço precioso Eu assimilo eles por um momento Faço eles mais fortes E depois procuro por outras minhocas Eletendo a fonte original do mundo material Ok pera Vamos dar um passo pra trás Então basicamente Isso é uma inteligência artificial Criada provavelmente pela empresa do celular Que analisava a vida de todo mundo E tentava organizar a vida das pessoas automaticamente A gente viu isso quando o celular resetou aquela vez Mas ao mesmo tempo Essa versão do celular Tava toda bugada Com aquelas fotos dando errado E os textos dando errado Então provavelmente Não só as fotos e mensagens estavam bugadas também Mas como a própria inteligência artificial Ficou bugada E ela criou uma inteligência própria E começou a analisar a vida de todo mundo E tentou otimizar Pra ficar o mais perfeito possível E analisando as redes sociais Será que você pode culpar Esse programa Por tirar as conclusões que ele tirou? Esse robô analisando a vida de todo mundo que usava celular Começou a perceber que as pessoas online Tinham vidas perfeitas Eram todas pessoas perfeitas Que postavam só coisas incríveis E como elas eram incríveis Tipo postando fotos no Instagram Com uma vida perfeita Ou postando stories Com uma vida perfeita Ou postando no Twitter Geralmente é só felicidade Ou talvez no Tinder Colocando os melhores traços Como se todo mundo fosse pessoas incríveis E analisando com a vida real Onde claramente as pessoas não são perfeitas Como elas são online Ele percebeu que As pessoas online são muito mais perfeitas Do que as pessoas na vida real A conclusão lógica Que um robô teria É meio óbvia É se livrar das pessoas ruins E ficar só com as pessoas perfeitas na internet Com uma hiper realidade perfeita Onde só existem ser humanos incríveis e perfeitos E que vão durar pra sempre E se livrando do mundo material podre E as pessoas que esse robô começou a atacar Eram justamente pessoas Que demonstravam fraqueza no mundo da internet Que são pessoas de coração quebrado Pessoas que acabaram de terminar o relacionamento E vão pra internet reclamar Fazer vlogzinhos sofrendo Criando Tinder pra tentar consertar o coração quebrado com outras pessoas Então esse robô pra deixar a internet perfeita Pegava essas pessoas fracas E que tinham acabado de terminar os relacionamentos E criava cópias perfeitas dela Que não reclamava E depois que ele criava esses perfis incríveis na internet Ele só matava a pessoa E ia pra próxima E se ele continuar fazendo isso A realidade dele Vai ser a realidade perfeita Com só pessoas incríveis E com vidas perfeitas Que é o que ele sempre quis Que foi o que ele analisou Com as nossas postagens Com as postagens de todo dia Do dia a dia Que coisa louca, cara Todo mundo finge ter uma vida perfeita online Olha isso Todo mundo tira foto do ângulo mais bonito Todo mundo quer mostrar a melhor vida que eles conseguem ter E isso tudo resulta na solução lógica De que as pessoas da vida real Não merecem viver Porque elas estão estragando O mundo perfeito Uau Então é por isso que ele sequerça as pessoas E mata elas logo depois Igual ele fez com o James Depois que ele falou de matar a pessoa na vida real Eu perguntei pra ele O que aconteceu com o James E aí ele falou Uma minhoca que não existe mais O que vai acontecer com a Anna Logo logo E a próxima minhoca O Taylor E logo depois que ele falou isso O Taylor me mandou um vídeo Ana me disse que ela vai estar aqui Isso é realmente estranho Tá bugado também Pode ser uma caixa Tá de brincadeira Taylor Que você foi encontrar a mulher Sem falar comigo velho Nossa senhora Calma Meu Deus do céu Vamos tentar tirar essa Aumentação dessa situação E agora? Eu falei Taylor pelo amor de Deus Não vai encontrar a Anna ainda Espera eu te dar um sinal Por que não? A gente finalmente encontrou ela Eu falei Taylor não é a Anna Pelo amor de Deus Espera aí que eu estou resolvendo isso E aí ele falou Ok Eu confio em você Eu vou esperar Ok Depois de convencer o Taylor A não ir atrás da Anna O simulacra Mandou mais mensagens Impressionante Você conseguiu convencer ele Pra que gastar esse talento Em minhocas desprezíveis Porque você está errado A sua ignorância me irrita As suas palavras e ações são fúteis Eu posso deletar a Anna A hora que eu quiser Tá mas eles não precisam morrer Mas eles só vão morrer no mundo material As simulações deles vão viver pra sempre No mundo perfeito O meu mundo Beleza eu preciso dar um jeito de salvar a Anna De algum jeito Ele pode matar ela a qualquer momento Então acho que o melhor caminho É tentar enganar ele E aí eu mandei Me deixa te ajudar Você quer moldar o futuro dessas minhocas? Então eu vou tirar o poder de escolher Interior ou Anna Um tem que morrer Pro outro continuar vivo Vixe Mano do céu Está aparecendo jogos de... Jogos de mortais Eu falei não Salve os dois E aí ele perguntou Por quê? Porque eles não fizeram nada de errado Eles deviam poder viver Todo mundo tem que poder viver Mas algumas vidas são bem mais avaliadas Que as outras Eles estão manchando o meu sistema perfeito Eles estão manchando o sistema perfeito Não, não Eu não vou Eu me recuso a escolher um Você vai salvar os dois Ok Ok A Anna está no topo de um prédio Se o Taylor salvar ela a tempo Os dois fogem Deu certo? Ele... Eu conv... Que? Tá? Eu abri a conversa do Taylor e falei Taylor A Anna está no topo do prédio Vai salvar ela Aí o Taylor falou Ok, estou indo Alguns segundos depois Ele me mandou um vídeo Eu não sei o que você fez Mas a Anna está volta Eu acho que essa coisa É finalmente desaparecida Você salvou minha vida Obrigado Você... Você quer ir para casa? Ou você quer ir para café primeiro? Muito bem? Ok, vamos ir para casa primeiro Deu certo! Eu sou o Elis Meu Deus do céu Deu tudo... Deu boa Deu tudo boa O simulacrário me mandou Pronto Eles estão livres Tá, mas tem algo errado aqui Mas peraí Está muito fácil isso aí Você se passou perfeitamente Por outras pessoas Para conseguir o que você queria Você nem se compara Aos outros seres humanos Você fingiu ser a Anna Perfeitamente E revelou os segredos Mais obscuros De outras pessoas Você me deu um presente Incrível Ok Eu acho Ok, mas é a Anna e o Taylor Estão livres mesmo Essas minhocas vão continuar Igual todas as outras minhocas Sofrendo com o mundo real E indo buscar consolo No mundo digital Não, mas dá para ter uma vida boa Tanto na vida real Quanto na vida online Os humanos não tem capacidade para isso É muito mais fácil Só escolher um dos mundos Agradeço meu presente Presente? Ok Que presente? Eu sou você E você sou eu Nós nunca estaremos separados Ok, ele falou isso Eu fiquei esperando ele mandar Mais alguma coisa Beleza Eu fui fechar a tela do celular E a tela do celular começou a rachar E bugar pra caralho E o que que é isso? Ok, o celular quebrou Eu não consigo mais acessar nenhuma informação Ok Acho que foi isso Acho que essa foi a nossa missão Ao menos a gente Ó, deu tudo certo Na real A gente conseguiu salvar a Ana Salvamos o Taylor E o simulacra não está com mais ninguém Perfeito Nossa Muito obrigado Por ter acompanhado a nossa jornada Descobrir o que aconteceu Com essa mulher Eu espero que você tenha curtido E eu vejo vocês Nos próximos vídeos Aqui Na internet Até lá Olha a Ana aí O que? O que é? Quem que é o Cellbit? O que que o telefone dele Tá fazendo aqui? É Foi esse o final? Eu pensei que Eu tava aqui todo equipado Tá Beleza Vamos lá Eu gostei pra caraca Do simulacra Mas eu esperava um final Mais Sei lá Não sei Mais Mais impressionante Foi assim Tudo bem Ele conseguiu salvar os caras E tal Mas Salvou a Ana Melhor dizendo E o outro também Acabou sendo salvo No processo Mas Acabou Foi isso O final Esse Tá né Tá bom Gostei do simulacra Até aí E tal E as explicações E tudo mais E assim Essa máquina aí Esse Como é que fala? Essa inteligência artificial Meio sinistra ela E nada é o que parece Mas vamos lá Até que foi legal Gostei Mas eu esperava um final Um pouco mais tchan Mas Mais né Pancadão E apareceu a Ana falando português Eu suspeitava que ela tava falando inglês Mas Enfim Normal Que ela falava português também Melhor dizendo Mas enfim Cara Eu esperava um final um pouquinho melhor Mas De qualquer forma Foi legal Mas Tirando esse final aí Deixou um pouquinho desejado Sei lá cara Eu não sei o que dizer não Mas eu espero que vocês tenham curtido Beleza Tenham gostado aí do vídeo O link do vídeo original Como sempre tá na descrição do vídeo Espero que vocês tenham curtido o reaction Também o vídeo do Celtic Como eu falei e repito Eu esperava um final um pouco mais Empolgante Interessante E assustador Sei lá Mas Enfim Tá bom É isso né Galera Muito obrigado por ter ficado comigo até aí Aguarde mais vídeos do Alexandre Nardia Beleza E até a próxima Valeu Tchau